Planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder A medida certa pra te enlouquecer E para quem que eu não ponho essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder A medida certa pra te enlouquecer E para quem que eu não ponho essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder 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 Acha, procura trocar, mas se liga em casa, que eu sou uma forma de rosa E que a música corte quando se abrindo a terra, que eu desprezo e carregando minha sua forma Quando você se faz em casa, eu vou te mostrar E eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar É que eu não tenho certeza de seu amor Fica triste até o carregado de sua paz Sem você, sem você Transcrição e Legendas Pedro Negri